Moradores da Zona Sul estão preocupados com as rachaduras que tomaram conta de várias residências. A combinação chuva e tremores de terra também tem causado dor de cabeça nos moradores da Zona Sul de Londrina. Na casa da Vanessa, no Jardim Pisa, o problema começa na parte de fora, mas não termina ali não. A rachadura continua do outro lado do muro, onde um pedaço de reboco caiu. Tem fissura na parede, no chão, na cozinha, os azulejos estão estufados e chegaram a se deslocar. Neste outro cômodo, mais fendas foram abertas. Isso sem falar no quarto, que tirou até o sono da Vanessa. Eu ouvi o barulho, uns talos muito fortes. Eu falei, mas o que será isso? Aí quando eu acordei de manhã, acho que era umas 5h30 da manhã, minha parede estava toda rachada. Eu levei um susto, falei, meu Deus, o que será isso? Essa casa aqui é coladinha com a da Vanessa. As rachaduras são tão grandes que os inquilinos saíram às pressas, com medo da casa desabar. No outro dia ela já arrumou as coisas dela e foi embora. Ela falou, eu não fico nem um minuto mais aqui, vou embora. E eu fiquei desesperada, falei, eu vou para onde? No quintal da dona Flora, os problemas continuam. As rachaduras estão no chão e dão a volta na casa. No muro de 15 centímetros de espessura, as rachaduras são tão grandes que é possível enxergar a casa do vizinho. Muito preocupante, porque nós não sabemos o que é. A gente só ouve, o que a gente ouve, ouve só de boca. Mas uma coisa concreta nós não temos ainda.